Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um super vídeo aqui no canal com esse maldito cabeçudo Master Luigi, oh Master Luigi, Mario Luigi, Luigi, Nick, Master Mafio, e aí pessoal, beleza? Fala aí pessoal, vamos ver o que é essa ali, olha quem quiser, o Mili tá aqui no chão, um peto cabra, eu vou com a pistola, parece uma deserta sigla Ui não, salto já, o Mafio quase que ia parar lá embaixo, ó o problema é o Mafio Já vai, já vai, vai lá pelo filho, deixa ele pegar, não dá, não dá mesmo, né? Exodos, 9.15, isso é do Billy não é? 9 e 15 de manhã, isso é um relógio Não? E qual é que é isso do Billy, quem souber aí pessoal diga o quê? O Venmo já tá a matar tudo É só tem dois? E aqui tem muitos, hein? Então fica com eles agora É, mas tô doente Os goombas são... São chatos Olha o copo aqui, o copo aqui já Ui, lá já tá aqui É o Bowser Já morreu, já morreu Ou o Browser né Mafil É o Browser, é o Firebox É um cruzeiro, é um navio Tô na piscina aqui, tranquilo Eu vou ali pra cima mano É pra cima mesmo É pra subir, é pra subir É pra cima mesmo Ok, uma pessoa ficou pra trás Não, no trampolim aqui Mafil anda conosco Olha o Mafil ali em mim Eu tô vendo trampolim aqui Ah mas assim pra aqui sim É pra voltar nos apontes Achei um molotov aqui Vocês não acharam Olha os gajos subindo aqui a ponte Na real eu vou usar minha pistola mano É isso Pistolero Cuidado Ih, caraca Pegado o Nix, peraí Nix Cortei a língua dele mano Aí, já morreu Morreu Eu tô a limpar aqui um bocadinho de caminho Podem vir, podem vir Sabes limpar o chão? Tenho, tenho uma escova de dentes Ah, caraca Boa, boa maestro Uma esfregona pra lavar os dentes Já Por que não? É pra continuar por aqui Ih, tava o gordo ali ó Ah, já foi Já foi, nice Limpar Olha os boomba aí mano Caraca, tem viz puto chato vei Os boomba são chato mano Eles não aparecem do nada Tipo, use mili Use mili pros goombas É o melhor Só tem pistola mesmo É, também vou de pistola Putz, que chatos meu Vamos usar mili pra tudo Não falha mal dos goombas Que os goombas são bonitos Tu tens boas xixas? Pois, eles são nichos Trocaste com o que tá o Molotov Ah tá Eu apanhei o Molotov Olha, aqui as costumam ter cenas boas E no caso tem pistola, tem Molotov Tem o pil Munição Tem o vômito aqui Tem pills, olha, apanhei pills E tá aqui o mete kit e uma pipe bomb É, tá todo mundo cheio? Ah, pequeno Nós vamos ficar com pipe bomb Calma aí, eu tô mais ferrado Eu usei um meteo Peguei adrenalina porque eu sou doente Boa, apanhei munição Ai, tá aqui o Mascar GG Tem uma pipe bomba aqui dentro Sim, já apanheimos tudo Tá, e agora a gente meteu o pé É pra onde? Pra esquerda acho eu Não, é pra continuar em frente É, pra esquerda mesmo Ali a gente tava aí tá certo Esquerda Mas não dá, não dá pra saltar Não dá, não dá pra saltar Não dá, não dá Não dá, não dá Oh goombas Temos que quebrar esse portão aí, será mano? É aqui a direita, é aqui a direita Não, pra nós temos aqui uma fortaleza Não dá É que nós temos que fazer alguma coisa aqui mais difícil Não é só andar É aqui dentro na strada Ai, só um time me pegou Socorro Ai, já foi, já foi Não, não é por aqui Vejam lá que não é por aqui Deixa eu ver, peraí É aqui ó É o Andor 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 É o Exército de bicho aí Nossa, ele tá aqui dentro What? Como? Ah, quem é que deu pra aqui vômito? Não Ah, pois Ah Mas só joguei depois Foi duplo vômito, meu Mandaram o vómito e metaram o gajo Olha uma frontal maldito Cara, onde é, será? Será que temos que subir na rabeta da ponte, mano? Não Não Eu gosto de voltar pra trás Polícia repórter Será? Será que é pra trás, mano? Não há nenhumas escadas aqui nos relógios? Não Deixa eu ver, eu tô voltando pra trás só pra ver É que não pode ser por aqui Mas bora, bora Bora pra trás então Isto não nos deixa passar assim Sim, pra aqui parece mesmo não ser Não, não é não É bloqueado, né? Eu acho que é pra trás É bloqueado É pra trás É pra trás? Não, mas não dá pra gente subir ali não Não é pra trás não Mas é pra te cheiro, é pra te cheiro Talvez Não, mas chega aqui que tu vais ver Vai, tô chegando, tô chegando Calma É que já tá aqui Não dá não, não dá não Oi? Não dá não É uma pirambeira, Master Ih, Jesus, eu é que não me atrevo Não dá não, não dá não Vai meu filho, tu consegues meu filho, eu confio Poxa, se não... se não é pra ir pra frente Pois é É pra frente, é pra frente É alguma coisa a gente tem que abrir ali, estourar um portão Alguma coisa a gente tem que fazer ali Pera aí, olha isto aqui, isto aqui é um bocado suspeito O que? Ou a gente foi daí Nós viemos daí Viemos daí Viemos daí Viemos daí Era pra ver se vocês estavam com atenção, não é? Ah boa 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 Muito bem, vocês estão a cotizar o mapa Então agora cada um, cada um Chegamos lá a frente, cada um tenta perceber o que é que é pra fazer Ok, bora lá Eu acho que deve ser para rebentar alguma coisa Cheira-me A sério? É essa a tua sugestão, Massa? Cheira-me porque é pra rebentar alguma coisa Isto está aqui umas cenas a dizer Please report any sick person Não, acho que não tem nada a ver É, não é só pra dizer se está alguém doente e dizer uma filtra Não, tô bem Cara, vejam um botão pra clicar ou uma cena assim Putz, nós temos... Lá dentro, não tinha mesmo nada Não, não é possível Não dá pra passar por aqui Não dá pra passar por aqui Foi, foi, foi Foi, foi Foi, foi Que, mano? Hum, conta Pois, mas aqui não dá mesmo Não abri esta porta, não Eu tentei abrir a porta, mas infelizmente não acho que eu É, mas não, tipo, a melhor solceira mesmo é esta porta a abrir, mas não há Meu, quem estragou este rádio? Se calhar estragaram este rádio Será que dá pra estragar? Ah, não, acho que não dá Deve dar pra fazer o parkour aqui, não é possível Espera aí, não será pra ir onde o Muffield estava há pouco? Onde o Muffield estava? Não Ah, não Não, não, acerta que vinha pra cá Não, 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 não Putz, é que... Meu, é pra aqui, mano É pra entrarmos aqui e fechar a porta? Não, não, esta porta não fecha Fecha sim, deve ser o final, deve ser as iguais aqui Será? Será? É, vai ser Tão rápido, macho, não pode Então entrem todos, entrem todos Meu, se for eu é que disse a ideia, tá bem? Ah! 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 Boa! Ah! Ah! Ah, eu sou muito pensador Boa, Nick, é muito pensador É a experiência do Gabriel Ah! Tirando aqui dentro Ah! Tem sim Esconderijo Ah! Socorro! Espera, espera Agora Agora não caiam lá pra baixo Evitem o contacto com os zombis Gordo ali, já matei Eu to escutando um barulho Ah, é pela esquerda, pela esquerda É um... Uma sirene de emergência Eu acho que há aqui dentro desta coisa Alguma coisa vai apanhar Vou ver que... Não, vem pela esquerda aqui, pô Não, tenho Caraca Eu achei muito chatos mesmo Chato, chatos, mano Vou matar tudo na vassourada, mano Vou matar tudo na vassourada Vou matar tudo na vassourada Vou matar tudo na vassourada É pra frente, Márcio Sim, sim, sim Ó, tem coisas boas aqui, ó Maraças, meu Chatos, mano Chatos, chatos Meu Deus, velho Escopeta Escaros 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 Escaros, escaros É boa Ó, eu vou fazer uma cena Vamos meter o pé É, se calhar é melhor É, se calhar é melhor Ai, Master Pois Peraí, já estou batendo ele Ajuda Já mandei-me um pipe bomb Pronto, eles se divirtam com o pipe bomb É com os rumbas e estas tentadugas Parecem inocentes Vamo, vamo, não para não Tem que desativar a... A lanterna Ah, meu A lanter Pô, eu estou lento Eu estou com 7 vidas O Mafio, tu está muito na frente, Mafio Estás muito longe, Mafio Está muito, Mafio Não vais assim, Mafio Fica difícil Reloading Depois perdes muita vida Enquanto a gente tenta te ajudar Ele já usou o medkit, hein Lembre-se disso Eu não usei não Eu também já usei Usaste Usei pelo Charger Ah, vocês que ficaram para trás Quem é que ativou isto? Tem um medkit aqui, ó Alguém quer? Eu Ah, onde é que está? Está aqui de onde eu estou Reloading Sim, e a direita da ponte Eu estou a ver o carro da polícia Mas não estou a ver o carro da polícia As balas, maestro. Está na parte de trás do carro. Na mala, na bagageira. Aqui onde está o Mafio? Não, onde eu estou? É do outro lado da ponte. Na direita, na direita. Ah tá, é a outra ponte. Ah! Ok. Ok, limpar. Vambora, 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 vambora. Olha eles a subir a cerca, meu. Porra. Ai, caralho. A animação deles está bem engraçada, meu. Blu, blu, blu. Blu, blu, blu. Eles querem te dar um beijinho, mano. Porra, não é beijinho no cacete. Ju! Oh! Olha, acho que devemos avançar, malucos. Se não ficarmos daquilo, vamos embora. Vambora, vambora. É, é. O nosso problema é sempre ficar parado. É para descer aqui, né? Homem, come aí, come aí, come aí. Vocês estão lá. Agora estão muito à frente, velho. Tu está muito atrás. Não, agora está muito atrás. É tu que está atrás, mano. Ai, tem que ir lá. Uma fila é a criança do grupo. Tem que vir de mão dada. Pega a mão do mafiozinho. Anda, mafiozinho. Mafiozinho. Tem um monte de bicho aqui, velho. Vambora, agora, vambora. Ignora, ignora. Passa por cima deles, salta. Não tem como passar por cima. Eles me batem. Eles estão com os meldes, meu irmão. Usa melee, usa melee. Ok, chegamos aqui. Chegamos aqui. Nossa, é só gagem, mano. Eu estou andando. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Não para, vambora. Não para, vambora. Vamos andar e disparar. Desmoker ali na frente. Cuidado. Mais splitter. É, mas temos que ir juntos. Que é para ninguém se afigar. Ai, ligaram a bruxa, mano. Ui, ela está em quem? Mafio. Não sei, não sei. Ah, mafiozeira. Não, não pegou ninguém. Não pegou ninguém. Ela ainda não apagou ninguém. Não, não pegou ninguém. Ih, ela está indecisa. Tomara que não venha a mim. Não, não vai não. Já morreu, já morreu. Já morreu, meu. Ela ficou tão indecisa com dois. Mano, eu não sabia que era... Eu fui acertar a splitter, sentei ela, velho. Mas deve ser aqui perto, sem pausa. Estamos a andar há um bocadinho. Dominados, começamos agora? Sim. Nós temos que ir atrás. Sim. Não, eu vi. Foi o meu feel. Foi o meu feel. Não fui eu, velho. Não fui eu, não fui eu, velho. Foi o meu feel, sim. Então foi o Nicky. Eu estava com um bastão na mão, velho. Então foi o Venom. Eu não. Não fui. Eu acho que foi o Master. Não. Ah, sim. Eu fugi. Cambada. Estava de costas ou nada, começou a vir fogo nas minhas costas. É para aqui, é para aqui. É o normal, é o normal. É o normal. Excuse me. Nice, nice, nice. Vamo embora, vamo embora, time. Excuse me. Pela primeira vez, não vem. Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. O Nicky, ali, ali. O Nicky tá bugado, mano. Tô. Não. Sai daí. Sai daí. Tá bugado por quê? Ih, tá lá em cima. Desceu, desceu. Oi, mas vamo ver se viram. Já tem um fantasma aqui, hein. Boa. Cuidado. Não dispara aí, Nabilha. Nabilha nunca dispara aí, não. Ai, cogumelo. Ai, o gordão. Golira. Espera, tô indo, tô indo. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. Obrigado. Eu vou por essa treta aqui, espera. Não, não é preciso já. Ah, foi, Bumba. Foi. Boa, agora. Você vai ter que tomar uma piozinha aqui. Olha, eu tenho que munir o céu, pessoal. O que que tá acontecendo? O helicóptero, o helicóptero, o helicóptero. Caiu. O nosso avião caiu. Não caiu não, não caiu não. Caiu não. Aqui cheira uma treta. É. Aqui cheira uma treta. A treta. Não vai ser tão fácil entrar nesse avião. Aquilo é um avião, é um helicóptero. Peter, maldito. Já morreu. Já morreu. Mano, tu tá muito na vermelha, velho. Eu sei, mano. Eu tô sem munição ainda. Cura-me. Mas passamos por munição mesmo agora. Toma em conta de mim. Toma em conta de mim aí. Cura aí. Cura aí, velho. A gente passou por munição agora. Tu não pegou, não? Peguei, mas tô sem já, quase. Ah, tá. Não, agora com uma AK. Com uma AK. Tu não pegou a AK-47 também, não? Não. Nem vi. Ahn. Oi, cuidado aí. Ai, deve ser pra subir aqui, não. Não tá ali só o símbolo da safe zone. É aqui não? Não, tá aqui o símbolo da safe zone aqui. Não, não tá. É onde? Ah, não é esse maldito, mano. Não, é pra subir aí. Subou aí. Quem é que já tá lá na frente? Não, não sou eu. Não, não sou eu. Não, não sou eu. Máfio. Máfio zero. Eu achei que vocês estivessem comigo, velho. Ok. Tens que olhar mais com o olho do rabo, meu filho. Não. Eu quero ver se tem. Eu quero munição ou alguma coisa, mano. Tá acontecendo uma festa aqui em cima. Ui, o que é que se passa aqui em cima, meu? Olha, tem isso aqui em cima, tem isso aqui em cima. Tá vendo? Nice. Olha, a festa do pijama. Festa do pijama. Olha a K, mano. Minha K. Vem cá, K. Vem cá, K. Vem cá, K. Parece ser confortável, velho. É. A sério, Goomba? A sério. Reloading! Aê, Cefizone. É aqui? Cefizone não pode. Vamos de barquinho, vamos de barquinho. Pois é, é. Ah, mas ainda não deve ser o fim. Não, não, não. O fim é o helicóptero. Ah, pois. Hum, tem já 10 spoilers do final. Não, não, não. Para de teleporta, graças. Beleza. Beleza, beleza, galera. Fiquem atentos que o próximo vídeo vai ser o final. A gente terminando esse mapa aqui, bolado. Eu, o Master Nick e uma Fiu. É nóis. Beleza. Deixa o likezinho pra apoiar Isso, galera, sempre, sempre, sempre Obrigado por assistir, um grande abraço, fiquem bem